E aí, mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark. Hoje nós vamos falar aqui sobre o segundo episódio do Edição de Amanhã. Um episódio muito marcante e especial pra mim também, porque ele envolve vários tipos de conceitos, vários tipos de decisões, envolve sobre a vida, sobre coisas que realmente a gente vê na vida, que a gente toma partido por elas, escolhe, né? A gente consegue ver nesse episódio incrível, onde ele desenvolve um pouco mais ali o personagem, também o Gary Hobson, contando do último episódio que a gente discutiu aqui, o primeiro episódio da saga aqui do Edição, que foi o episódio 1. Então hoje a gente vai falar do episódio 2, A Escolha. Bora, let's go! Deus, isso é terrível. O que é o trânsito? A manchete mudou. O episódio começa com o Gary Hobson, o personagem, indo até um local onde vai cair um piano, né? E onde ele chega naquele local e fala pras pessoas esperarem pra evitar que ela se machucasse com aquele acidente. Algo assim comum, né? Como se fosse uma mensagem corriqueira, mas que também tem um significado aí. Já que a gente vê uma coisa mais simples pra uma coisa muito mais grave que se vem a seguir. Depois disso também temos um encontro dele com a ex-mulher, né? Que deixou ele no primeiro episódio, que foi um fato impactante na trama, né? É um dos pilares aí também do episódio 1 e também desse. A reação dele vendo ela também ficou bem interessante, porque realmente é algo assim muito sentido. Você percebe ali uma carga realmente de emoção. Onde ele demonstra uma certa revolta, né? Pelo que aconteceu, por não haver uma explicação. E também porque o cara baseou a vida dele naquilo, né? Era algo que ele acreditava. E simplesmente do nada algo aconteceu assim. Aí, nesse ponto, tem algo importante que eu quis mencionar por isso, né? Essa parte, que é a entrega de um livro, né? O livro escrito A Chicago Perdida, lá. Que é um livro muito importante pra saga. Vocês vão entender por quê. Porque vai acompanhar praticamente toda a série e esse livro. A referência que tem dele. A gente vai voltar a falar dele um pouquinho mais pra frente, beleza? Então, nesse episódio, nós vamos ter vários conceitos interessantes, né? Eu quero começar aqui com a decisão. O momento que ele percebe o que vai acontecer. Lá nós temos a mesma ideia do Chuck ali, querendo o jornal pra usar pra ele. Até ele fala, no fundo, de verdade, né? Que o Gary deveria usar também algumas coisas pra ele. Porém, o Gary não quer usar esse jornal. Por isso que eu falo que ele era a pessoa certa pra isso. Porque ele não quer ganhos pessoais, né? Ele acredita que o jornal não é pra isso. Que seja realmente pra um propósito. Por mais que ele ache que o propósito seja muito pesado, né? Ele assume esse risco. E ele tenta fazer alguma coisa a respeito. Seguindo dessa premissa, ele vê uma notícia no jornal, né? Mais uma. Pega o jornal de amanhã. E ele vê a notícia lá quando eles estão reunidos ali num café. Que é de um acidente, né? Um acidente de uma menininha, né? Que ela vai cair de bicicleta. E ela vai se machucar com isso, né? E não vai conseguir chegar a tempo uma ambulância pra salvá-la. Devido ao trânsito estar totalmente caótico nesse episódio, né? Não se explica muito porquê. É igual o dia urbano, né? A gente sempre tem aquele dia que tudo tá parado. Tudo terrível. É trem ruim. A cidade inteira fica parada. Então, ele acontece isso. E ele fala. Um caso pra eu resolver e tal. Ele tá focado nisso aí. Até que então, em seguida, uma outra matéria muito mais tensa acontece. Ele aparece no jornal. Nessa segunda, aparece uma matéria de um avião que vai cair com, acho que 190 pessoas, quase 200 pessoas. Um avião que vai cair, provavelmente devido a alguns pássaros que entraram na turbina, alguma coisa assim. Um acidente que acontece e esse avião vai cair num horário ali, parece que é das 14 e duas. Alguma coisa assim que ele vê, né? É importante esse horário também. Vocês vão entender porquê. E isso, quando ele vê essa notícia, ele fala, meu, isso aqui é muito grande pra mim, né? É algo muito surreal, porque é um avião com várias vidas ali. Porém, os horários próximos entre o avião cair e o horário em que a menina sofre o acidente também. Então, a partir daí, a gente já começa a entender um negócio interessante. Chega até a garçonete nesse ponto e fala, falando com eles, e fala assim, Então, já escolheram o que vocês querem, né? Vocês fizeram a sua escolha? Hã? Já fizeram a sua escolha? E isso é muito interessante porque esse episódio se baseia nisso. Escolha-se. É nesse momento que eles têm que decidir. Mesmo que eles sejam mais, né? O Gary tem ali os amigos dele. Ele sente que às vezes ele que tem que ir pra aquilo, né? Ele que tem que resolver. E tá tudo parado, cara. Esse é o momento que a coisa começa a ver o peso dessa responsabilidade. O interessante dessa parte, meus caros, é realmente a questão da escolha, né? Como que muitas decisões que nós tomamos nas nossas vidas, às vezes pode ser um detalhezinho, pode influenciar em muitas coisas lá na frente. E também, às vezes, quando a gente se aborrece com algo, né? Por exemplo, pô, não cheguei atrasado porque aquele trem demorou. Ou então, caramba, não consegui pegar esse primeiro ônibus e aconteceu isso. Ou então, não consegui fazer aquilo, tive que fazer isso. Muitas vezes, cara, aquilo te livrou de uma coisa que você nem faz ideia. Então, é como que a vida, né? A vida é muito interessante. Esse episódio mostra exatamente isso. Como que muitas vezes, um detalhe que você, às vezes, não entende, né? O que está por trás de tudo aquilo, realmente pode significar tudo. Às vezes, você não ter conseguido uma coisa, um cargo, um posto. Isso pode ser aplicado a qualquer coisa da vida, tá? Você não ter conseguido alguma coisa ou você ter ido por um caminho e não ido pelo outro. Pode ter um grande impacto na sua vida e realmente ter feito toda a diferença, às vezes, de vida ou morte, né? Dentre outras questões também. Nesse contexto, eles saem para conseguir salvar, né? Essa menina ou o avião também, né? Com aquele desespero de conseguir chegar lá. Eles não estão conseguindo. Até há uma disputa no táxi, né? Para ver quem consegue pegar o táxi. Eu acho importante essa parte também porque eles encontram um doutor que foi encontrado antes também na outra parte anterior que o Gary tromba com ele. Ele acaba sendo mal educado com ele. E também tem essa parte do táxi que esse médico, né? Também pega o táxi deles que eles iam usar e também responde ele de uma forma bem grossa. Ele fala que é um caso de vida ou morte. Ele fala que não está nem aí, né? Chama uma ambulância e vai embora também. Bem, aí é interessante que, às vezes, mostra uma mensagem que algumas pessoas que a gente, às vezes, maltratam ou que a gente não trata bem. Ou que você trata com descaso por algum motivo. Ou que te tratam também, né? Muitas vezes essa pessoa pode precisar de você num outro momento. Ou você pode até ser salvo por ela, né? Por aquela pessoa que você maltratou. E em alguma ocasião a gente não sabe como a vida é. Eu acho que isso também é uma mensagem importante. E a gente refletir muito sobre isso. Sobre que não é garantia de que você não vai precisar de alguém, às vezes, no futuro. Então, eu acho que a gente deveria sempre se respeitar, né? E ser educado com todas as pessoas, né? E receber isso também de volta. Acho que conviver assim é a melhor opção. Pra gente realmente ter garantia de um acolhimento ou até mesmo de uma necessidade. Já que não sabemos o dia de amanhã. Essa série trabalha bem esse ponto também. Acho isso bem interessante. Nessa escolha, eles estão lá pra ir pro trem. Pra chegar até o aeroporto. Pra avisar dessa questão do avião. Onde que o Gary, ele vê, né? Ele escuta, ele vê a menininha passando de bicicleta. E nesse momento, ele não consegue deixar aquilo de lado, né? E ele vai seguir pra salvá-la. Então, ele sai do trem, fala pra eles irem. O Chuck e a Marissa. E ele segue pra salvar a menininha. Porque ele a viu, né? Então, aqui tem uma coisa muito interessante, meus caros. Da questão do utilitarismo. Eu não sei se vocês conhecem essa filosofia. É muito interessante até analisar depois. Ela diz sobre isso. O que seria mais, assim, viável, né? Na visão dessa teoria. Diz que, por exemplo, um trem. Eles usam o exemplo do trem. Com várias pessoas importantes, né? Ou uma pessoa próxima a você. Ou apenas uma pessoa. Ou uma pessoa familiar. Geralmente, ali, o peso eu acho familiar. Isso influencia em muita coisa. Mas, às vezes, uma pessoa que seja mais íntima. O que você escolheria numa situação dessa? A maioria das pessoas, com certeza. E se ele vivesse um trem que fosse cair, ele tivesse a opção de escolher. Desviar o trem. Com várias pessoas. Médicos, engenheiros. Ou que for pessoas úteis à sociedade. E do outro lado tivesse o pai e a mãe dele. A esposa, os filhos. Com certeza, ele escolheria os filhos. E deixaria aquele trem cair. É muito difícil essa decisão. A gente vê também uma coisa parecida dessa no filme do Batman. E eu acho muito interessante que no filme do Batman, né? Por mais que ele opte lá pela opção correta. Depois a gente vê que tem um engano ali também. Numa situação. Mas essa ideia, ela é trabalhada também. Aqui no edição de amanhã. E também no filme do Batman. Esse é o segundo filme do Batman. O Batman que tem a escolha entre escolher a pessoa que ele gostava. O Batman, no caso. Ou então escolher um cara que seria importante para a cidade por vários anos. Para contra a criminalidade. Enfim, é melhorar várias coisas. O que seria mais importante? Aquilo que é meu pessoal. Ou que seria importante para a sociedade. Também tem esse peso. E acontece a mesma coisa aqui no edição de amanhã. Onde ele acaba optando pelo menininho. Então ele vai até lá com muito peso, né? Isso acontece. E ele vai salvar essa menininha. Ele tira ela ali do acidente, né? Que ela caiu. Ele sabe que não vai chegar a tempo de ambulância. E vai levar ela para o hospital. Para ela ser salva. Chegando lá no hospital. A gente percebe também aquela coisa do descaso. De tratar. Esse ponto também é legal da série. Que mostra como que a gente é tratado às vezes em hospitais. Em todo tipo de serviço de atendimento público. Como mais um, né? Apenas mais um número. Mais uma pessoa que chegou aí. Tanto faz. E isso acontece lá também. E aí ele, depois de muita insistência. Ele finalmente consegue se disfarçando lá. Inclusive de médico. Levar a menininha para o cirurgião lá. De uma sala. Depois de muita complicação, né? Para fazer com que ele realmente veja o que ela tem, né? Já que ninguém viu. Todo mundo fez uma análise superficial. Ah, ela machucou só o braço. Tanto faz. E tipo, coloca ela lá na maca. E deixa ela lá repousando. E tenta achar os pais delas. Assim. Tipo, bem básico. E ele sabe, ele leu no jornal, que ela iria morrer, né? Por causa daquilo ali. Por causa daquele acidente. Por algo que eles deixaram de ver, né? Apenas achando que é um acidente comum. E tratando ela, é só um acidente aí. Acabou com descaso total. É até o ponto que ele leva ela na maca, né? Forçado lá. Se disfarça de médico, inclusive. Para conseguir isso. E ele leva até o cirurgião. Quando ele entra na sala. É o mesmo cirurgião que ele tretou. Lá naquela questão que eu falei para vocês no táxi. No começo do episódio. Então, para você ver. A gente encontrou a pessoa. E aí o cara vai super destratar ele. Mas aí quando ele começa a falar. Que ela pode tratar ela como só mais uma. Ou ver o que ela tem. Porque realmente tem alguma coisa. Apenas olha a menina. Na raiva mesmo. Na raiva. Como o Gary fala o nome do problema. E o médico meio que. Pô, isso pode realmente acontecer. Ele se toca disso. E ele avalia. E descobre que realmente a menina tinha esse problema. E é uma lesão. Lá é o hematoma epidural que ele fala. Que tinha esse tipo de lesão. Que ela precisava de uma cirurgia muito rápida de emergência. Chama-se hematoma epidural. É isso aí. É nesse ponto. Que tudo muda. Eles conseguem atender a menina. Porém. Aí você percebe que o Gary fez o que? Ele fez uma escolha. Ele deixou de ir para o avião. Porque a Marissa não conseguiu chegar lá. Nem o Chucky. E ele também não. E o avião vai cair. Após esse tempo. Agora. Vamos para uma parte mais spoilers aqui. Para vocês que não curtem muito. Mas é interessante saber. Só avisando vocês aqui. Bom. Desse segundo episódio. Quando acontece isso. A menina. Ela realmente a salva. O doutor chega nele. E fala. Agradece. Fala que ele salvou uma vida. Não sabe por que ele está triste. Porque ele está cabisbaixo nessa parte. E está totalmente destruído. Porque ele sabe que ele escolheu. Né. Para. Em troca de mais. Quase 200 vidas. Que morreram nesse avião. Então. Ele está ali triste. O médico agradece ele e tal. E fala que ele também tem que mudar. Né. Porque o jeito dele. Realmente era. Denso. E quando. Ele está nessa parte. Chega a Marissa também. Falando que ele fez o que ele pôde. Ele quase ali desestimulado. E quando ele vê. Né. Uma mulher lá. Que. Pergunta. Onde era a sala de recuperação. E aí. Ele indica. E vê. Depois o marido dela também. Junto. Com o cap de piloto. Né. Então. É muito interessante. Porque. Aí ele começa a entender. O que está acontecendo. Ele vai até a sala. E ele descobre que. Esses pais. Né. Eram os pais dessa menina. Da Amanda. Né. A menina que se machucou. Que ele salvou. E graças a ele ter salvado. Ter levado para o hospital. Graças a esse fato. Né. De. Isso ter acontecido. O hospital. Entrou em contato com quem? Com os pais da menina. Né. O que deve fazer. Ainda mais quando não há uma identificação. Só que os pais. Eram exatamente quem? O pai dela. Era o peduto. Do avião. Que ia cair. Então. Aí você vê como que as coisas são. Né. E ali ele percebeu que. Salvando ela. Ele na verdade salvou todos os outros. Porque o voo foi cancelado. Já que aconteceu um acidente. Algo só para tirar um avião do ar. Seria que se o piloto principal desse avião. Né. Saísse. O comandante. Né. E não tivesse ninguém para substituir. Foi o que aconteceu. Porque era o horário marcado. Né. E foi bem na hora que aconteceu. Bem próximo que eles tiveram a notícia. Então o avião foi. Atrasou. Né. Digamos assim. E evitou que o acidente acontecesse. E a matéria mudou. Então. Ali. Era isso. Porque ele. Não entendia. Por que ele não conseguia ninguém chegar no aeroporto. Nem por que ele também não conseguiria. Por que não daria tempo. Ele tentou de todas as formas. O Chuck também tentou. Todo mundo tentou. Mas era isso. Parece que. Havia uma mensagem ele dizendo. Você não precisa ir. Né. Às vezes você fazer a escolha ali mais nobre. Pode te levar a grandes coisas. E é muito interessante isso. Porque. Muitas coisas na vida podem ser assim. E a gente às vezes nem sabe. Meus caros. Muitas coisas que a gente opta. Pequenas. Que parecem pequenas. Tem um impacto enorme na vida de várias e várias pessoas. Então. Esse episódio da escolha. Eu classifico ele como uma nota muito boa aqui. Eu acho um episódio excelente nessa. Nessa filosofia. Nessa questão. De você ter toda essa reflexão. Né. E ele se adequa muito à vida. De todos nós. Cara. Nas escolhas. Eu acho que o contexto também é muito interessante. Na aplicabilidade. Né. Pra gente pensar sobre a vida. Sobre isso. E sobre aquilo. De tolerar mais as coisas também. Né. Educação. Também. Muitas coisas que a gente. Tem que ter. E tem que desenvolver. Quando esse episódio vai se concluindo também. Ele voltando lá pro. Apartamento dele. Ele vê aquele livro. Da Chicago Perdida. Lá. Que eu mencionei. E aqui é interessante. Porque. Que nem eu falei pra vocês. Eu ia voltar nessa. Nesse ponto. Né. Que mesmo olhando esse livro. Ele não queria esse livro. Esse livro acabou voltando pra ele de uma forma. Vocês vão ver do episódio. Né. Com uma trilha sonora épica. Meus caras. As trilhas sonoras. Principalmente quando mostra a cena do avião. Das pessoas. É muito bem feito. Muito emocionante também. E isso acontece nessa parte do livro também. Quando ele vê lá. Folheando o livro. Né. O que que esse livro tá com o meu nome. Se eu nunca tive esse livro. E ele acha uma foto do gato. Com o senhor. Né. E. Isso vai ser muito importante. Porque durante. Basicamente toda a série. Vai ter. A importância dessa imagem. E desse livro. De onde isso vai levá-lo. Também. Então. Aqui há um despertar. A partir de que ele vê aquele gato. Com aquele senhor. Ele começa a perguntar. Eu acho que. Uma pista. De onde vem isso. E de quem. Poderia ser. Esse jornal. Antes. Né. E também o gato. Então. Esse aqui. Foi o episódio. A escolha. Episódio incrível. Da edição de amanhã. Eu acho que. Um dos episódios mais. Especiais. Um dos mais. Né. Tem uns que são. Assim. Tem uns mais pra frente. Que a gente vai comentar. Já que eu tô fazendo episódio por episódio. Que é espetacular. O meu favorito ainda. Não chegou. Né. O meu favorito ainda. Vai. Vir. Que é um episódio. Que ele não é um só. Ele envolve mais episódios. Né. Ele. Meio que continua. A mesma história. Em outros episódios. É um episódio surreal. Que a gente vai ver mais pra frente. Eu não vou nem comentar agora. Porque esse precisa de um vídeo. Muito especial também. Que é. Fora do comum. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse aqui. Foi o episódio. A escolha. Segundo episódio. Da saga. Edição de amanhã. No próximo vídeo. A gente vai trazer aí. A terceira parte. Né. O terceiro episódio. E vamos comentar sobre ele também. Agradeço a companhia. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E. Adiós. Agradeço a companhia. Legenda Adriana Zanotto